Nós recebemos uma informação através do serviço de inteligência a respeito de um mandado de prisão, né? Um indivíduo do sexo feminino procurado pela justiça pelo cometimento do crime de 155, crime de furto. Então nós estamos dirigindo até o local para efetuar a prisão, cumprir o mandado judicial. A equipe chega no local informado pelo rádio. Música Tudo bem? Pode abrir a porta com a gente? Você aumenta aí? Tá. Chama ela pra nós. Chama ela pra nós aqui, por favor. Senhora, por favor. Só um minutinho, porque eu vou pegar minha filha que eu quero ficar com ele. Não, pode ficar no chinelo. Oi. Tudo bem, senhora? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. O meu filho tá? Não, tá tranquilo. Quer deixar a criança com o menino lá? Como é que é o seu nome? Tô certo. Você tá com seu documento aí? Tô. Tá bom. Deixa a criança aqui, vamos descer pra conversar com a gente? Peraí, só um minutinho. Você não leva lá pra sua mãe? Não quer levar lá pra sua mãe? A senhora autoriza a gente a entrar aqui? Ah, não quero. Tá certo, dá licença. Você já teve algum problema com a justiça? Já. O que foi que aconteceu? Então, eu trabalhava numa lanchonete e ela simplesmente fez... Aconteceu um negócio lá que eu peguei uma nota de 50 reais e ela me acusou de roubo. Certo. E ela veio pra cima, ela começou a me xingar, veio pra cima de mim e eu fui pra cima dela. E eu não tive como provar que a nota era falsa. Certo. Né? O menino não quis, ele não quis ter que ser a minha favor de mim. Uhum. Mas o cara me deu a nota falsa e eu não percebi. Não percebi. Peguei e eu joguei a nota fora. Uhum. Falei pra ela, pode ver no lixo, a nota tá fora. Mas ela falou, ela pegou e me mandou embora. Quando foi dois, dois anos, acho que dois anos depois, ela me mandou. Aí quando eu pensei que não, o oficial de justiça estava me chamando, falando que eu estava sendo acudada de roubo. Que eu tinha roubado. E se ela tem algum documento desse oficial de justiça, algum documento da época? Não, eu até, eu fui, falei, conversei com o delegado. O delegado falou, ó, você vai ser, eu conversei tudo isso com ele. Ele falou, eu sinto muito, você vai ser processada, né? Porque mesmo que mexa nas imagens, eu falei, ó, se for lá na lanchonete, você vai ver nas imagens que eu tô falando a verdade. Porque elas colocaram uma câmera lá de alta definição, que dava pra ver até, eu sinto falar, dava até pra ver a calcinha da gente, porque a câmera é muito boa. Certo. Que eu tô falando a verdade. Eu só fui pra cima dela porque ela falou pra mim que ela começou a me xingar de tudo quanto foi nome feio. e ela esperou o quê? Fazer 60 anos pra, pra, tipo assim. Tranquilo. O que a gente vai fazer? É, eu vou guardar aqui do lado, coloca uma roupa quente e a gente vai ter que ir até a delegacia pra gente verificar essa situação. Sim. Tá? Tá, a gente desce, deixa as suas crianças lá com a sua mãe e de lá a gente vai até o 69, a senhora esclarece maiores lá pro delegado de polícia. Sim, eu até fiz uma carta de próprio ponho esses dias, porque não me mandaram uma carta, porque eu tenho depressão e pânico. Certo. Né? Então eu vivo dentro de casa. Uhum. E agora que eu comecei um trabalho que a minha mãe foi pegar pra mim, porque eu não saio de dentro de casa. E eu até mandei uma carta de ponho, eu tenho até no, acho que tá ainda no meu celular, que eu falando pra justiça que eu não consegui pagar porque eu estou desempregada. Agora que eu estou recebendo o Bolsa Família, né, pra mim pagar tudo isso. Não, tranquilo. Tá? Então eu vou guardar aqui do lado, a senhora coloca uma roupa quente. Tá bom? Tá bom. Aqui tem um mandado de prisão em desfavor da senhora, pelo cometimento do crime de 155. Tá? Então tem uma ordem judicial, vou ter que apresentar a senhora no 69DP. E de lá a gente pega maiores informações, tudo bem? Então, só dando ciência pra senhora, já é a sua mãe, né? É. O que que acontece? Sua filha tem um mandado de prisão. Meu Deus. É não, mas fica tranquilo. Até o mandado de prisão, a gente vai conduzir ela até o 69DP, e aí ela vai explicar os fatos. De lá, como é uma ordem judicial, a gente vai ter que cumprir, tá bom? Mas se é que em paz, vai dar tudo certo. Tá bom? Fique calma. Tá bom? Pode deixar o celular com a sua mãe? Vai aqui pra entrar, eu vou pra ela. Vamos lá? Vamos com a gente? Pode ir. Você tá com ele, mãe. Nós recebemos, através do nosso serviço de inteligência, um mandado de prisão, uma ordem judicial, em desfavor da... né? E pelo cometimento do crime, 155, né? O furto.